O sordeio agora é do grupo 9, então as lojas participantes é a Guia do Marceneiro de Apucarana e Santa Cândida de Colombo. Vamos lá, o primeiro contém do lado. Vamos validar aqui o cupom com o nosso auditor. Legal, cupom validado. Então o primeiro ganhador é o Marromóveis, da Guia do Marceneiro de Apucarana. Parabéns! E o segundo ganhador. Um só. Legal, cupom validado também. É o Rodrigues e Vanzili, da Guia do Marceneiro. Parabéns!